Não é mais falar galera, agora é o nome do mapa. Então, mas naquela perseguição eu te achei o Xamã, só por causa do rato que você se enfiou na casa lá e não sabia pra onde ir. Aí eu segui ele, tá ligado? Oh, tem que tá aberto? Primeira missão, amiguinhos, descobrir qual o assassino é o Xamã Gummy. Que isso? Acontece isso comigo tudo da hora, tá? Ele tá com o invisível, galera. Ah, não. Nossa, apelou pro invisível, hein? Tem graça, tá ligado? É, não sabe matar, é o pé invisível, tá ligado? É, não sabe matar, é o pé invisível, tá ligado? Não, já tá atrás de mim aqui, cara, é muito bicho. Nossa, é louco, mano. Ganhar apelando não tem grau, só o invisível. Nem invisível eu fiquei, Tere. O cara tá normal, igual o Tere. Normal, velho. Nossa, Davy, sério mesmo, velho? Sério mesmo, Davy? Nossa, já era, Davy. Sem maldade que você desceu aqui, velho. Olha, é por isso que o Davy não grava com a gente, Davy. Mano, na moral, velho. Ele desceu aqui no lugar, aqui, velho. Aí, pô, aí você fala assim, volta aqui, cara. Vai não? Ô, Elton, nada de explodir, hein? Cheguei de foco de atifício, por favor. Faz um barulhinho perto da hora de apertar. É, pois é, um... Nossa, eu sou o E-T dos efeitos sonoros, meu Deus. Caralho, meu Deus, mano. Gente, olha o meu Deus, olha isso, cara. Que engenhoso, velho. Ai, se a gente tivesse morrido, né, cara? Ei, Davy. Esse, Davy. Já morreu, Davy? O bagulho de fugir com certeza é perk, mano. Na moral. Não é, cara. Eu já falei. Tanto que tem como partilha que eu não consegui. Não tem como fugir, mano. Mano, nem toda partilha ele entra e aparece sinal de perk, Davy. Só apareceu dessa vez. Na hora de ganhar, madeira. Ele nunca conseguiu fugir, só o... Eu consegui, já. Eu consegui, já. Já, cara. É o A5. Nossa, já usaram dois geradores? Só foi aleatório, assim, ó. Tava andando, aí, tipo, apertei o bagulho. Soltei e ele saiu. Eu não mexi o mouse nem nada. Acho que foi até em vídeo isso. Eu até fiquei surpreso com isso, porque normalmente isso não acontece. o mouse nem nada. Padre rosto nem nada. Vamos subir por aí. Nói se viram. A gente é muito idiotas. A gente é muito retardas. Certeza que eles me viram. Cato, ainda não sei porquê, entendeu? Eles me viram e ficaram fazendo to back, entendeu? Certeza que foi isso, tá? Ai, meu Deus, meu Deus. É loiro. Iniciativa geradora? É loiro, é loiro mesmo. E aí? Leta-se. Acho que o Peter vai ser o próximo a morrer. O que você fala isso, Felipe? Tá com uma carinha que vai morrer. Ué, velho? Que coisa, não? Tá com uma carinha que vai morrer, é ótimo. Vê alguém comigo aqui? Não sei. Ou eu tô batendo com a cara na parede. Eu percebi isso. Eu falei, ué, o rei é certo. É hora de ganhar madeirada. Ô, nego, relaxa aí. Valeu. Né? Eu não acho ninguém. Tem que cantar essas músicas ruins pra eu aliviar a minha mente. Nossa senhora! Eu vi... Tchau, Elton. Tchau, amiguinhos. Nossa, eu vi dois, o Heitor escapou na mão, que eu vi a personagem que eu uso ali. O Heitor é muito lixo, mano. Ele tá indo muito baixo. Tenho certeza que ele tá indo pra tela agora, fazendo careta. Tem certeza, ele tá fazendo careta. É, eu tô foda. Fazendo careta, ele tá pra caralho. É a única maneira que eu consigo me expressar, velho. Se eu não posso fazer barulho, velho. Nossa. Ixi, pegou o Elton. Easy. É, pega o Elton, galera. A gente tá do lado ainda. Easy. Nossa, que... Easy. Easy, easy, easy. Cara, eu não sei, eu só gostei de fugir, velho. Muito ruim de fugir. Ele tá aí, Elton? Fica dizendo aí, sobrevivir o máximo que puder. Ele tá aqui, invisível. Ele tá invisível na frente. Cadê? Sobrevivir o máximo que puder. Dentro dele nesse espaço aqui, como não vai ser o melhor. Cara, eu tô seguindo alguém aqui, não sei quem, tá, velho. Começou a musiquinha, tá, velho. Tocorro. Começou a musiquinha aqui, velho. Que porra é essa, velho? Começou a musiquinha de perseguição, eu não sei quem é, tá, velho. Eu estou em certeza que ele tá olhando pra câmera. Tira na puta, velho. Cadê esse viadinho? O cara pegou a trauma de mim depois do Diver, tá, velho. Eu não aguento mais. Vou morrer. Não, aperta, aperta. Ele começou a musiquinha aqui, velho. Eu sei que você tá por aqui, velho. Começou a musiquinha. Ah, musiquinha. Opa, Heitorzinho. Cadê você, Heitor? Eu tô vendo aqui, ó. É, né, essa parte da música aí, achei ótimo. É, ou era a música ou era o caminho, tá ligado? Mas tem os dois, tá ligado? É, então, os dois eu acho meio OP mesmo. Que às vezes facilita demais pro assassino, facilita demais sobrevente, sei lá, cara. Não, mas a música não facilita, não. É porque provavelmente o Xamã viu e, tipo, meio que encostou nele e o jogo detectou que eles tinham esse visto, né? É porque o Xamã não percebeu. Pois é, provavelmente. Mas não deixa eu te entregar porque o Xamã é burro e não percebeu e eu fiquei... Oh, louco. Deixa eu ser isso aí mesmo, cara. Porque tem um cara aqui pertinho que deve ser o Heitor, tá ligado? É uma... É uma mó sensual, tá ligado? Deixa eu ser o Heitor que tá aqui pertinho, tá ligado? Deixa eu ser o Heitor, tá ligado? Certeza. Só que ele deve estar olhando pra câmera agora fazendo careta aqui, pessoal, tá ligado? Aí eu vou lá no outro gerador lá porque explodiu, tá ligado? Fazendo careta pra câmera. Não, já é feio ainda fazer careta. Certeza que Jesus tá do lado do Heitor, mano. Certeza. Meu Deus. Ai, mano, nunca saiu tão vazado. Louco, foi abençoado, mano. Não sei, velho. Não sei como, velho. Mano, como assim, velho? Eu sabia que você tava ali, velho, mas não te vi, né? Nossa, excelente momento para o meu mouse parar de funcionar na mouse. Eu tô vendo meu vídeo, velho. Meu Deus, velho. Você grava vídeo? Grava, grava. Tem um canal no YouTube, sabe? É, qual que é o nome do canal? O cara tem um canal no Vimeo. Hã? Fabiano Games. Fabiano? Nossa. O seu nome é Fabiano, velho? Eu não é Fabiano, pô. Hum, graças a Deus, né? Praça a Deus. Praça a Deus. Eu juro que eu pensei que ele ia te bater, Heitor. Mano, não tinha como ele não me bater, velho. Nem eu sei como ele não me bateu. Ah, agora ele vai me bater. Pode, menino. Pode, menino. Caralho, moleque, é muito liso, velho. Pode, Fabiano, nos gaios. Que isso, velho? Ô, Lucas, isso. Pessoal, meu mouse parou de funcionar de novo, pessoal. Mano, o Dibre que eu faço, você nunca vai fazer em mim. Você nunca vai fazer em mim. Nunca. Nunca. O meu Dibre é exclusivo. O meu mouse parou, galera. Ele é exclusivo. Acho que eu tirei o Kid. Porque o cara tentou fazer o meu Dibre em mim, velho. Eu vou ficar aqui até a morte dele. Olha lá, Kid, eu tô aguentando com você. Eu não lembro onde que é o que eu estou chegando nessa fase. Não interessa, mano. Vai, na luta. Tô procurando. Mano, o Kid é o péssimo ator, velho. Credo, velho. Tô procurando. Não, eu não lembro mesmo. Como não lembra? Sendo que muda. Mas tem, tipo... Mesmo que muda, respalda. Ela tem uma sequência. Ah, que lixo. Aff. Ai, meu Deus. Ai, esse bicho é o Parma, eu morrendo na porra, velho. Opa, Kid, você tá por aqui, velho. Que pena, velho. Sabia que eu tava por aqui, velho. Sabia que eu tava por aqui, velho. Sabia. Não entendi. Não entendi. Sabia, eu vi o rastro ali, entendeu? Caralho. Não, não. Ah, não, meu mouse parou de novo. Não é possível. Não, meu mouse. Não é possível. Cara, eu não consigo pegar o meu boneco. Não é possível. Davies. Não, 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 não. Davies. Não, não é possível. Nossa, o maluco é um cagão muito, velho. Não é possível. Não é possível o bagulho desse. É a moral, velho. Eu caí na... Ah, velho, mano. É hora de dar tchau, Kid. O Kid é abençoado demais, velho. Meu Deus do céu, velho. Meu mouse não funciona. Eu não consigo virar meu boneco. Acesse o canal do Kid, pelo amor de Deus. Eu não consigo virar meu boneco, cara. Ah, não, jogo. Pessoal, estou agachado neste momento, trocando as pilhas do meu controle. Ao vivo, live interesse. Controle o mouse, saldeirão. Do meu mouse. Já estou confundindo tudo. O mouse tem o controle de... Pô, na moral, como é esse viado? Só vou outro viado ali que é gay também. Aqui é 37 anos, velho. Aqui é 37 anos. Eu estava com os bagulho tudo na barriga. Eu já tinha morrido. O pessoal tinha até gritado. Aí, de repente, estava vivo. Mano, eu não caí, velho. Eu só saí de perto porque já tinha morrido praticamente, velho. Aí, eu caí... Mano, vai se ferrar, mano. O maluco é ator muito ruim, vai se ferrar. Ninguém contata o Kid como ator, na moral. Mas eu não estava... Eu acho que ele estava perto, velho. Mano, o Kid estava outro lado do Brasil. Não, não, não. Ele é um péssimo ator. Eu cheguei, velho. Ele passou por acaso perto do deitor. Não, não, não. Ele passou por acaso perto do deitor. Eu estou louco. Eu estou aqui, Kid. Eu estou sangrando. Sangrando o mouse. Mas está se mexendo já? Temporariamente. Já, já estou mexendo. Por enquanto. Mas eu tenho certeza que vai acabar a pilha. Ele me 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 me. Nossa, eu quero ajudar, mano. Eu só te vi porque eu trombei você, tá ligado? Não, não. Vem aqui de novo. Você que usou meu Dream, você não pode sobreviver, velho. Você não pode, treino. Ah, não, Heitor. Dessa vez vai dar ruim. Não, agora eu vou morrer direto, velho. Agora eu vou morrer direto, velho. Não, acho que não vai ter gancho, não, hein? É o quê? Não, vai. Ah, teve gancho, velho. Vai, Kid, vai. Eu estou procurando esse cotilha agora. Cotilha, velho. Ai, mano, caramba, velho. Na boa, mesmo assim foi foda pra caramba, velho. Eu até pensei em sair dali e ligar os geradores, mas na situação que eu estava, velho, meu Deus, muito difícil, velho. Porque para mim você não conseguia virar e você estava dando sua ilha reta e mesmo se eu abrisse os botões você não ia conseguir escapar, eu já não estava entendendo mais nada. Partida mó obscura. Cala a boca aí que eu posso ver aqui. Então, Kid, como eu estava falando... Ah! Pode continuar falando, Heitor. Ai, Kid, Kid. Palavras tem poder nesse jogo. Porra, Davis, que triste, né, velho? Você viu o que eu vi, né? Oh, morto, não fala! Ah, não. Meu mouse parou de novo. Ah, não. Puta merda, velho. Nossa, ele não consegue virar a cama. Não consigo. Caralho, onde ele está, velho? Que ruim. O que aconteceu com o mouse, né? Fica abaixado. Ai, meu Deus, velho. O maluco está no meio do mapa. Opa, valeu, Davis. Ai, caralho. Voltou? Voltou. Vai, Kid, vai, Kid. Não vai escapar, não. Não vai. Gol do Santos. Volta. Cadê esse bosta? Opa! Eu trobei nele, tá ligado? Eu falei, ué, o que essa pedra está fazendo aqui, tá ligado? Com pedra estranha, tá ligado? Que pedra estranha, velho. Que pedra estranha, velho. Eu falei, ué. Aí eu olhei para baixo, um cara ali, tá ligado? Ai, 537 anos, porra. Buuuuuh. Eu acho que essa morte valeu a pena, porque foi muito divertido. Porra, essa morte não foi engraçada. Caralho, mano. O Xavante só ganhou, porque está adivinho. Eu jurava que era uma pedra, velho. Eu jurava, velho. Era um cara, velho. Ai, 816 pontos. Donos. 816 pontos. Valeu, pedra. Ai, velho.